Ontem foi o primeiro dia da Tecno Show comigo lá em Rio Verde e é pra lá que nós vamos, claro, falar com Wesley Almeida que está no local do evento, uma das maiores feiras de tecnologia e agronegócio do país, a maior do Centro-Oeste. Esse ano retorno aí depois daquele paradão por conta da pandemia trazendo muitas novidades. Fala aí desse gigante que está atrás de você Wesley, bom dia. Oi, Suelen, bom dia pra você, pro Anderson, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro dia já foi bastante agitado, daqui a pouco também várias pessoas estarão passando aqui pelas ruas do Centro Tecnológico. Você falou desse gigante aqui, que foi algo que me chamou a atenção, viu Suelen? Eu tenho 1,84m de altura, fico pequenininho perto desse trator aqui e igual esse aqui tem centenas aqui no Centro Tecnológico. O Conofre Arantes vai mostrar ali pra gente, são várias máquinas de última geração que ajudam o produtor rural a produzir ainda mais e com mais modernidade. Muitos aqui já estão vendendo muito, muitos expositores. Teve um ontem que conseguiu já de cara vender 18 máquinas agrícolas. Ontem, uma de nossas equipes, o repórter José Eduardo Rodrigues e também o cinegrafista Alessandro Siqueira, fizeram uma reportagem mostrando esse movimento no comércio aqui da Tecno Show. Vamos ver a reportagem. As máquinas são mesmo as queridinhas na feira. Expostas enfeitam os ambientes, ocupando boa parte do Centro Tecnológico da Comigo e trazem ainda mais significado para o evento, que é de agronegócio. Quem visita a Tecno Show pela primeira vez não deixa de fazer pelo menos foto com uma dessas gigantes, que chamam a atenção de quem passa pelos corredores. Eu achei muito interessante, não é acostumada a ver. Aproveita aí. Vamos tirar foto, galera. Mas de olho nelas mesmo estão os produtores rurais. O Wagner veio lá de Iporá e saiu daqui com o negócio fechado. A gente tem que estar atualizando, né? Que hoje, se você não atualizar, você sai do mercado. Que hoje não compensa mais ter máquina usada. Você tem tempo renovando a frota. A aposta dessa empresa foi trazer um pulverizador como novidade para a exposição. A máquina tem o maior tanque para armazenagem de produtos para aplicação nas lavouras. Nós estamos entrando no mercado com um produto de 5 mil litros de tanque, o que dá uma autonomia para o produtor, dá uma eficiência de pulverização e, consequentemente, conseguimos fazer bastantes hectares ao longo de uma janela de trabalho. São veículos, contudo, de mais novo no mercado e que agregam no resultado final lá no campo. Esse trator monitorado por sistema está tão procurado na Tecno Show que já não tem unidades disponíveis à pronta entrega, assim como todas as máquinas expostas por essa revendedora. Este trator aqui foi lançado este ano. Quem vê por fora, nada de diferente, né? Mas a novidade dessa máquina está aí no funcionamento. Ele é movido a biometano, um gás que pode ser produzido na própria fazenda para onde essa máquina for levada. Ele elimina o uso de diesel na fazenda com a produção que seria um rejeito, né? Rejeito orgânico, né? Dejetos de bovino, suíno, o próprio lixo orgânico produzido na fazenda, né? Pode gerar o gás que vai abastecer a máquina. 50% dos 600 expositores da Tecno Show são de máquinas agrícolas. A expectativa é movimentar R$ 7 bilhões nos cinco dias de feira. Só lembrando então que a feira funciona das 8 da manhã, vai abrir daqui a pouco para o público e vai até às 6 horas da tarde com tudo que a gente viu de mais novo nessa reportagem, muita coisa para o produtor rural. Não são só equipamentos, não. Tem também muitas palestras também. A programação está bem recheada, viu Anderson, Suellen? E são impressionantes essas máquinas, a modernidade, a tecnologia. Por isso o campo, Anderson, precisa de cada vez mais pessoas capacitadas para operar esses equipamentos. E o Wesley mostrava ali a tecnologia das máquinas, não só o tamanho das máquinas, mas a tecnologia e o tanto que a Tecno Show no primeiro dia já movimentou, né? A importância e a necessidade de voltar para isso, né? O Wesley deve estar com o Onofre ali mostrando para a gente. Olha só, que belezura, né? É isso aí, pessoal, a Tecno Show. Então, uma boa feira para todo mundo. Amanhã a gente se fala, mostra mais coisas aí para a gente, viu Wesley?